Hoje eu vou te mostrar na prática um jeito simples de utilizar os intervalos para incrementar os seus solos na guitarra. Sabe aquelas sonoridades épicas com várias guitarras harmonizadas que você ouvia sempre nos solos do Queen, do Judas Priest, Iron Maiden, Metallica e tantos outros? Então ao longo desse vídeo eu vou te mostrar a maneira correta de utilizar esse recurso para deixar os seus solos ainda mais incríveis. Confira! Salve, salve guitarrista! Eu sou o Regi, guitarrista profissional há mais de 20 anos. E antes da gente ir para o nosso assunto do dia, eu quero falar sobre uma novidade que está pintando aqui no canal. Eu quero que você conheça a Nova Guitar Parts. Torne sua performance na guitarra mais poderosa com um instrumento 40% mais leve e confortável. A Nova Guitar Parts é uma empresa brasileira que desenvolve pontes fixa e trêmulo para guitarras headless, aquelas guitarras sem headstock. Disponível em 6, 7 e 8 cordas, com possibilidade de usar em escalas normais com trastes retos ou em multiscala com trastes inclinados. Fabricada em alumínio, as pontes são extremamente leves e seu design permite que a guitarra possa ser desenhada em formato mais leve e ergonômico, possibilitando um acesso facilitado das notas no braço e mais conforto ao tocar o instrumento. Além de tudo, a ponte da Nova Guitar Parts possui um sistema de microafinação que dá mais precisão e facilita na hora de afinar. Acesse o site oficial e conheça a Nova Guitar Parts. É a Nova Guitar Parts que está patrocinando esse vídeo aqui para vocês. Eu já quero deixar meu grande abraço para o meu amigo André, que é o desenvolvedor desse produto exclusivo feito Made in Brasil. Beleza, então agora a gente vai para a nossa sacada, mas é muito importante você entender que essa sacada funciona melhor para solos pré-montados. Ou seja, aqueles solos que você vai ensaiar com a sua banda para tocar no seu show ou que você vai gravar no seu disco. Solos improvisados é um pouco mais difícil de fazer isso acontecer, a não ser que os dois guitarristas que estejam tocando tenham uma espécie de telepatia aí que vão conseguir adivinhar em tempo real o que o outro está tocando. Então o primeiro passo é você criar um solo que vai ser a melodia principal que você vai estar tocando. Eu criei aqui um exemplo para a gente poder demonstrar que é mais ou menos assim. Então nesse exemplo eu utilizei uma base estática com um powerchord em Ré. E aí sobre ele eu toquei uma escala de Ré maior. Mas você pode optar por utilizar uma sequência de acordes ou um riff, mas aí é muito importante que você saiba identificar corretamente o centro tonal para você tocar a escala certa em cima da base certa. Sim, meu filho, porque se você não souber qual é a escala certa, depois da hora que a gente começar a sobrepor os intervalos vai virar uma nhaca. Então você tem que saber exatamente qual é a escala, qual é o tom certinho que você vai estar tocando. Lá no meu treinamento Guitarra Solo 90 Dias tem uma aula específica ensinando você a interpretar harmonia para você saber corretamente qual escala utilizar. Seja um riff, seja uma base estática com um acorde só ou dois, três, quatro acordes, quantos acordes você quiser. Ali você aprende a interpretar isso rapidamente para saber qual a melhor escala a ser utilizada em cada caso. Então após montar o primeiro solo eu vou começar a sobrepor, vou começar a pensar em possibilidades para a gente sobrepor. Esse primeiro solo eu criei pensando nas escalas em três notas por corda, que fica mais fácil de visualizar e depois também fica mais fácil de raciocinar na hora de criar as sobreposições que a gente vai estar colocando em cima desse solo original. Então olha só, o primeiro solo eu parti aqui da nota Lá e fiz um pedal na nota Ré e vim descendo a escala. Aqui eu fiz um slide, até o Ré que é a tônica também, voltei ali no Lá. Agora eu coloco aqui um padrãozinho. Então eu tenho que ter exatamente essa ideia definida em mente, porque aí a partir de agora eu vou pensar nas sobreposições intervalares e eu vou utilizar mesmo a relação de intervalo para todos eles para sobrepor essas notas dentro do solo. Eu já vou demonstrar como é que isso funciona. Agora se você não conhece os desenhos de três notas por corda ou não sabe como utilizá-los corretamente, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada no primeiro link aqui na descrição para conhecer o meu treinamento Guitarra Solo 90 Dias. Com esse treinamento você vai destravar completamente a sua visualização no braço da guitarra para você criar e improvisar solos incríveis, aprendendo a desenvolver ideias mais melódicas e criativas utilizando escalas e arpejos de sua preferência pelo braço todo da guitarra. Dá uma olhada só no que o meu aluno Pedro falou após dominar uma das estratégias de visualização que eu ensino lá no treinamento. Agregou bastante, até na questão que eu falei para você na primeira conversa que a gente teve sobre improvisação. Agora eu consigo visualizar melhor o lance dos vizinhos, agora o lance dos modal, então foi um buff. Ficava só focado em tirar a música, tirar a música, tirar a música, e na hora que você precisa criar alguma coisa você fica travado. Então agora deu uma bela expansão na minha cabeça. Então agora a gente vai experimentar a primeira sobreposição testando o intervalo de terça, que é um intervalo muito comum, muito utilizado por muitos guitarristas. Então olha só, a primeira coisa que a gente tem que ficar atento é a curva melódica que eu utilizei no solo principal. Então olha só, eu saí aqui da nota Lá, desci, depois fiz uma voltinha aqui. E todas essas notas com a nota pedal Ré aqui sendo repetida entre elas. Então ficou, ó. Ok? Então eu vou subir agora uma terça para todas elas. Como é que vai funcionar isso? Então eu vou subir três notas. Se eu partir do Lá, vou Lá, Si e Dó sustenido, que é a próxima, que é a terça na escala aqui do Ré. Então Lá, Si, Dó sustenido. E vou seguir agora a mesma curva melódica. Então vai ficar mais ou menos assim. Ok? E eu vou seguir a mesma estratégia para todo o solo. Aquela parte que eu venho para cá, eu venho aqui no Ré. Então agora eu vou seguir para o Fá sustenido, que é a terça do Ré. Vou sempre manter esse intervalo tocando três notas acima do solo original aqui. E no final, eu vou ter aqui aquele padrãozinho, né? Eu vou fazer o mesmo padrão uma terça acima. O padrão está partindo de Ré. Então eu vou partir de Ré, Mi, Fá sustenido. Vou seguir o mesmo padrão dentro da escala do Ré. Então vai ficar assim, ó. Ok? Então a gente pode experimentar essa primeira sobreposição para a gente ver como é que vai soar. Vamos ver. Caraca, isso ficou muito massa, velho. Fica muito legal. Bastou eu pegar a mesma ideia, seguir a mesma curva melódica, projetar tudo isso uma terça acima dentro da mesma escala do Ré e mandar ver que soou muito bem. Em alguns casos, se você tem uma harmonia que muda de acordes, às vezes você precisa adaptar uma nota ou outra para fechar dentro do acorde, que é o que vai acontecer agora no nosso próximo exemplo. Eu vou fazer o seguinte agora. A gente vai repetir o mesmo processo, só que ao invés da terça, a gente vai utilizar um intervalo de sexta, que já dá um outro sabor. Então, ou você vai pensar seis notas acima de Ré, ou você pode simplificar pensando três notas para baixo, que é a mesma coisa. Então, por exemplo, para eu encontrar a sexta do Ré, basta eu contar seis notas a partir de Ré. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá e Si. Ok? Mas, para simplificar, eu também posso pensar descendentemente. Então, basta eu contar agora uma terça descendente de Ré. Então, vai ficar Ré, Dó sustenido e Si. É a mesma coisa, tá? Então, para simplificar aqui para a gente, eu vou contar uma terça para baixo, como eu falei aqui. Então, se na primeira nota do meu solo eu estou partindo da nota Lá, eu vou descer uma terça dentro dessa escala. Então, Lá, Sol, Fá sustenido. Vou partir aqui do Fá sustenido e vou fazer a mesma curva melódica que a gente fez antes. Mais ou menos assim. Agora, o padrãozinho aqui, antes eu saía de Ré, vou sair do Si, então. Ok? Aqui tem um detalhe interessante. Como a minha base está estática em Ré, se eu fechar nessa notinha aqui, eu estarei repousando em uma nota que já não é, ela não chega a ser uma tensão, mas ela já não soa tão confortável dentro desse meu acorde. Você pode deixar ela se você quiser, mas eu posso optar por substituir apenas essa nota por esse outro Lá aqui, que é uma nota que está totalmente dentro do acorde do Ré. Ela está aqui. Então, eu posso fazer diferente o encerramento. E vai fechar. Maravilha! Vamos ver como é que isso vai soar. Então, a gente vai estar ouvindo aqui o solo principal e a sobreposição que eu acabei de criar. Aquela sobreposição que a gente fez anteriormente, da terça, eu vou deixar ela mutada. A gente vai ouvir tudo junto depois. Beleza? Então, vamos lá! Então, agora vamos ouvir as três vozes juntos para ver a bagunça que isso vai virar. Bora lá, então! Claro, você pode experimentar outros intervalos que vão trazer sensações diferentes, às vezes mais sombrias, às vezes mais alegres, às vezes mais modernas. aí vai um pouco da sua criatividade. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje. Taca o dedão no like se você gostou e não esquece de compartilhar esse vídeo no seu grupo de guitarristas favorito. Pode ser no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, aonde você quiser. Joga isso para a galera e vamos ver o que vai dar. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima! Tchau, 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 tchau!